E aquelas cicatrizes que você ficou de hidrogel, de PPMA, PMMA, PMMA, desculpa, você ainda tem? Tenho, tenho as cicatrizes, tenho praticamente os buracos, eu tenho um glúteo menor do que o outro, eu tenho aqui essa parte, ela é desnevelada, ela é mais afundada, então eu não mexi em nada, não quis colocar enxerto, não quis arrumar cicatriz, estou feliz por ter pernas, por poder caminhar. Você teve mais problemas? Depois, eu tive dois problemas de saúde, né, no hospital, a primeira internação, depois uma segunda internação aqui, mas aí depois que eu me converti, nunca mais eu tive problema, mas eu tenho os produtos, inclusive... Não dá pra tirar tudo? Não dá pra tirar, eu fiz mais de 18 cirurgias pra retirar o produto, e ficou resíduos ainda do hidrogel nas pernas e no glúteo, um dos glúteos eu tenho tudo, tanto que os médicos falam que é uma bomba relógio justamente por ter todo o produto ali, que a qualquer momento, de acordo com a medicina, poderia dar uma rejeição no meu corpo, mas eu acredito que Deus vai me guardar, que eu tô viva por um propósito e eu só vou morrer quando ele quiser, então, por enquanto, né, ele não quis isso ainda, então eu continuo viva pra ajudar as pessoas. Mas eu te digo, Lu, hoje eu sou muito mais feliz, assim, com o corpo, pro mundo estragado, né, do que tenho pernas, tenho vida, até porque eu vou envelhecer, não vai ficar bonito pra sempre, e quem me amar vai ter que me amar pela pessoa que eu sou e não pelo corpo que eu tenho. Verdade.